Olá, bom dia a todos. Hoje estou contente, hoje estou feliz. Hoje vamos festejar, lá, lá e lá, lá. Vamos lá festejar este novo dia com uma história gira, petinga. Como tu, uma história gira como tu. Ai, 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 ai. A minha petingona gosta muito de histórias. Eu hoje vou contar uma história gira. Vou contar uma história gira. Vamos lá aqui. Eu sou a Sofia. Olá. E aquela gata giraça é a petinga. Que está a miar, a miar, a miar. Pois é, porque ela gosta muito de aventuras. E vocês também gostam de aventuras? Eu também gosto. Eu também gosto. E ela também gosta. E eu estou na livraria aqui à Gato. Uma livraria em Santarém. Sim. Uma livraria pequenina. Pode parecer aí na vossa imagem que parece ser uma grande livraria. Mas não. É pequenina, mas cabem aqui muitas histórias. E estamos todos a aguardar a vossa visita. Portanto, visitem-nos. As histórias que nós contamos por aqui estão todas disponíveis na nossa loja online. Quem quiser pode entrar em contato conosco. Vamos a uma história gira? Uma história de uma aventura num sábado. Ah, eu cá gosto dos sábados. Eu gosto. Temos sempre aqui a livraria com muitos meninos. É um dia em que os nossos pais não trabalham. Quer dizer, há alguns, não é? Há outros que trabalham. Vamos ver a história? Vamos ver se é o caso desta menina. Vamos lá ver. Se a mãe desta menina está a trabalhar ou não. Sábado. Vamos lá. Eina, aqui está um calendário. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ela sabe que tem sempre muitas coisas para fazer. Vamos lá ver. Sábado. Esta manhã, a Eva e a mãe estavam muito sorridentes. Era sábado. A mãe da Eva trabalhava domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Por isso, o sábado era o dia que ela mais gostava. Ela e a mãe. Aos sábados, davam um salto à biblioteca para a hora do conto semanal. Aos sábados, refastelavam-se nas cadeiras do cabeleireiro e saíam de lá com novos penteados. Aos sábados, faziam piquenicos na relva e passavam uma tarde tranquila no jardim. E naquele sábado, iam também de autocarro até ao outro lado da cidade para assistirem a um espetáculo de fantoches único. Ia ser um dia especial. Ia ser um dia espetacular. Era sábado. A Eva e a mãe mal podiam esperar. Por isso, lá foram elas. Mas quando chegaram à biblioteca, a hora do conto tinha sido cancelada. — Oh, não! — gritou a Eva. — Foi cancelada. Então fizeram uma pausa. Fecharam os olhos. E... respiraram fundo. — Não te preocupes, Eva. Sossegou a mãe. — Hoje vai ser um dia espetacular. Hoje vai ser um dia especial. Hoje é sábado. Por isso, zoom, lá foram elas. Mas quando saíram do cabeleireiro, olha, aqui foram o cabeleireiro, aqui estavam a sair do cabeleireiro. Ai, 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 splash! Os seus penteados ficaram todos desmanchados. — Oh, não! Os nossos penteados! Choramingou a mãe da Eva. — Oh, não, mãe! Sou a Eva. Então fizeram uma pausa. Fecharam os olhos. E... Respiraram fundo. — Não te preocupes, Eva. Sossegou a mãe. Hoje vai ser um dia especial. Hoje vai ser um dia espetacular. Hoje é sábado! Por isso, zoom! Lá foram elas, mas a sua tarde tranquila no parque foi muito, muito, muito barulhenta. — Oh, não! Resmungou a Eva. — O que é que tu disseste? Está muito barulho! Gritou a mãe. — Oh! Bem, não estava a correr nada bem. Então fizeram uma pausa. Fecharam os olhos. E... Respiraram fundo. — Não te preocupes, Eva. Hoje vai ser um dia especial. Hoje vai ser um dia espetacular. Hoje... Hoje vai ser um dia desastroso se perdermos aquele autocarro. Por isso, corre, 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 zoom! E lá foram elas para o espetáculo de fantoche extra especial com uma única apresentação. Uau! Conseguimos! Clamou a Eva quando chegaram ao teatro. Que bom! Ai, suspirou de alívio a mãe da Eva. — Viva o sábado! Celebraram as duas. Bilhetes, por favor! Pediu a senhora na porta. A mãe da Eva procurou os bilhetes na mala. Ai, mas onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Eu não acredito. Os bilhetes não estão aqui! Oh, não! Engoliu em seca a mãe da Eva. Deixei os bilhetes em cima da mesa. A Eva viu a mãe a ir-se abaixo. Não aguento mais. A hora do conto foi cancelada, suspirou a mãe. Os nossos penteados foram todos desmanchados. O pai que estava barulhento. Agora vamos perder o espetáculo de fantoches. Desculpa, Eva. Passámos a semana inteira à espera disto e eu estraguei tudo. Eu estraguei o sábado. Desculpa, Eva. A Eva ficou em silêncio por algum tempo. Depois, fechou os olhos e respirou fundo. Não te preocupes, mamã. Hoje foi um dia especial. Hoje foi um dia espetacular. Os sábados são maravilhosos, mãe. Porque o espaço contigo. Por isso, deram as mãos e devagarinho lá foram elas. Quando chegaram à porta de casa, a Eva voltou-se para a mãe. Acabaram de ter uma ideia. Oh, mãe, e se nós? Começou a Eva. Sim, podíamos! Propôs a mãe. E assim fizeram. Foi um dia perfeito. Vitória, Vitória. Acabou a sexta hora. Palmas para a história. Palmas! Pois é, meus amigos. Às vezes os dias não correm assim como nós estamos à espera. Mas temos que dar a volta. Temos que respirar fundo. E seguir em frente. Meus amigos, até à próxima. Tenham um ótimo dia. Tchau!